E depois de denúncias de irregularidades, o GDF decidiu fazer vistoria nos apartamentos do programa Morar Bem, no Paranoá. A ideia é evitar a venda ilegal dos imóveis. Batendo de porta em porta, os servidores da CODAB confirmavam os dados dos moradores com o cadastro realizado pelo governo. Na casa da Dóris estava tudo certo. Isso é muito importante para ter paciência, que cada morador está morando em sua casa, né? Porque tem gente que está alugando, tem gente que está vendendo. Aqui por baixo mesmo tem muitos aluguéis. Então isso é muito importante. As moradias fazem parte do programa habitacional Morar Bem. Nessa quarta-feira, 500 apartamentos do Paranoá Parque foram vistoriados. Alguns moradores aproveitaram os trabalhos para denunciar. Aqui, se vocês for fazer a fiscalização, vocês vão ver que tem muita gente, muita gente mesmo contemplada, que tem moradia no Goiás e que não moram aqui. Para o diretor imobiliário da CODAB, a ação serve para monitorar a segurança do programa. Todas as pessoas que estão aqui dentro desse empreendimento, elas foram beneficiárias de um programa de governo para a faixa 1 de renda. Então são pessoas, aparentemente, que necessitavam de muito apoio do governo. E essa fiscalização, ela tem a finalidade de verificar se essas pessoas que foram contempladas estão residindo nos imóveis. Esta é a terceira ação de vistoria realizada no local neste ano. Segundo a CODAB, aproximadamente 80 moradores já foram notificados por apresentar irregularidades. A companhia pede para a população ajudar com o trabalho de fiscalização. Não pode alugar, não pode vender, não pode ceder, não pode abandonar e não pode mudar a destinação. Então a gente pede à população do Paranoá Parque. E o Minha Brasília, hoje, Daniel Zucco recebe o fotógrafo brasiliense Beto Vianna, especialista em explorar os belos ângulos da nossa capital. Minha Brasília, estamos de volta dessa vez. Vamos falar de Brasília mesmo, das melhores imagens de Brasília que eu já vi. E olha que eu tento, eu me esforço com as minhas fotos, fazer imagens boas, mas o Bento Vianna, fotógrafo, é o cara que tem único, né? A visão especial de Brasília. Você já fez quantas fotos de Brasília? Cara, se você se esforça, você manda bem nas fotos, cara. Eu gosto muito do seu trabalho, cara. Com certeza, sim. Acho que meu acervo, só o acervo do céu é um material que tem quase 60 mil fotos hoje. Editadas, né? Produzidas tem muito mais, mas eu editei e hoje eu estou com mais ou menos 60 mil fotos, que são fotos que têm algum valor, né? E aí você faz as fotos olhando Brasília de cima, né? Que era com uma visão única também. Pois é, então, na verdade, é o seguinte, meu trabalho ficou mais conhecido na cidade com esse trabalho. Na verdade, até porque esse trabalho ganhou o mundo, foi para muitos lugares do mundo, pelo livro e tudo. Hoje, o livro do céu Brasília é o livro de arte mais vendido de Brasília. Mas, na verdade, eu fotografo a Brasília há muitos anos, né? Eu comecei a fotografar Brasília, assim, no meu visual desde criança, pelo meu olhar, né? Mas Brasília tem muitos lugares que as pessoas não conhecem. E hoje eu tenho feito o meu trabalho novo, é um trabalho buscando, o trabalho que eu estou fazendo em Brasília é buscando uma Brasília que as pessoas não conhecem. Porque é muito fácil você pensar naquela, no eixo monumental. Na foto clássica do Congresso. Na foto clássica do Congresso. E eu estou buscando hoje num trabalho novo, que eu ainda não lancei, que é justamente mostrar uma Brasília, que é uma cidade de concreto, que está virando uma cidade de espelho. Então, esse do céu Brasília é um trabalho que mostra uma Brasília ainda desconhecida. É o caso da Praça Portugal, a nossa palície de Nazca, tão pouco conhecida que ninguém sabe onde é. Eu espero que agora, com o teu programa, com a divulgação, as pessoas... Onde é a Praça Portugal? O que esses caras e o Daniel estão falando da Praça Portugal? Que é linda, é linda, é linda. Era a ponta onde as pessoas ficavam lá, passando a noite, né? Violão e bimbarado. Exatamente. Hoje em dia está abandonado, infelizmente. Mas ainda está conservado, ainda está conservado. É muito legal. Daniel, prazer sempre falar com você, cara. E olha, eu acho que você tem que continuar fotografando. Gosto muito do teu trabalho, as coisas que você... Pô, valeu. Acho que todo mundo fotografa em Brasília. Brasília é fotografável. É, Brasília é muito fotogênica. É uma senhora muito fotogênica. Legal, hein? Minha Brasília vai ao ar domingo, a partir das 8 da manhã. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tenham uma boa tarde. O Bande Cidade volta amanhã, no mesmo horário, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.